Música Gente, dá só uma olhadinha onde eu tô. Na Vovó Cake, uma loja de bolos caseiros deliciosos, preparados especialmente pra você. E nesse mês de abril a Vovó Cake tá completando um ano de inauguração. E quem ganha é você. Elas prepararam um monte de novidade. Vocês não podem deixar de conferir os bolos caseiros, as tortas doces, as tortas salgadas, as sobremesas. Tem bolo gelado, tem flan, tem bolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Então não tem desculpa. Tem as paletas mexicanas também, que são um grande sucesso. Durante todo mês de abril, todo sábado, vai ter alguma surpresa preparada pra você. E pelo cheirinho que eu tô sentindo, tá saindo coisa boa lá de dentro. Vamos lá conferir a linha de produção? Música E agora pra explicar um pouquinho melhor pra gente do Vovó Cake, eu tô com as sócias proprietárias, Daniela e Cristiane. Daniela, de onde veio o nome Vovó Cake? Então, o Vovó Cake se remete aos bolos de vó, lembranças de vó. São bolos caseiros, a gente não usa nenhum tipo de conservantes nem aroma. E a loja, como surgiu a ideia? Na realidade, nós somos amigas de infância, que nos reencontramos recentemente, né? E resolvemos montar uma loja de bolo caseiro e trazer aqui pra Mogi bolos fresquinhos todos os dias, de segunda a segunda. É isso aí, vocês não podem deixar de conferir essas delícias. Aqui na Capitão Manoel Rude, 755, de segunda a segunda. Segunda a sexta, das 8h até as 19h. No sábado, das 8h às 18h. E agora também vocês estão abrindo de domingo, das 10h da manhã até as 16h. Então não tem desculpa. Só passar um dia aqui que vai ter um bolo fresquinho esperando por você. Música Esse foi o bolo de leitininho que acabou de sair do forno, vocês viram. Além dele, tem todas essas delícias esperando por vocês. Então vem pra cá, pra conferir de pertinho todas as guloseimas. Música